A tecnologia ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas. Por isso, as áreas da ciência se esforçam para se adaptar a essa realidade, dentre elas, a educação. Nosso objetivo é discutir sobre o uso dessas tecnologias na sala de aula, tendo uma preocupação maior de verificar em que medida a escola e a universidade já estão utilizando esses recursos dentro do ensino. Estes debates foram promovidos entre os dias 2 e 4 de setembro no terceiro simpósio internacional de games, gamification e tecnologias na educação, o CIGATEC. Nesses três dias de evento, nós procuramos discutir essa relação teoria e prática e também trazer novidades para os participantes para que eles possam, então, fazer um uso mais adequado dessas tecnologias no contexto escolar, principalmente. A Dariane apresentou seu trabalho no evento. Ela é professora do ensino médio em Alegrete e propôs para os alunos 12 desafios feitos via smartphone. Eu apresentei um relato de experiência sobre algumas práticas realizadas na escola pública envolvendo gêneros multimodais e digitais, mediados pelo uso dos dispositivos móveis, no caso, os smartphones. Os ambientes escolares devem aproximar essas tecnologias, esses gêneros, que são familiares já dos nossos alunos, com a nossa prática, e isso torna o ensino bem mais interessante para eles. Nós percebemos com as nossas experiências que esse uso de dispositivos móveis tem chamado muita atenção dos alunos para as aulas, desperta o interesse, motiva, desenvolve a criatividade, e foi uma experiência bem gratificante. Eu faço letras em espanhol, inclusive tem uma aluna que veio fazer a apresentação, que é falar sobre a fábrica de aplicativos, então ela já fez o uso disso, e surge essa necessidade do uso da tecnologia para captar a atenção dos alunos, que está cada vez mais difícil em sala de aula. Ela já tem mais experiência, eu estou estudando ainda, e é interessante de ver, que ela disse que realmente recupera um pouco daquilo que ela sentiu que foi perdendo ao longo dos anos, de conseguir captar a atenção, então, em sala de aula. Nesta terceira edição do simpósio, nem todas as palestras estão sendo realizadas com professores presentes no evento. Alguns dos debates estão sendo promovidos através de videoconferências, com professores de todo o Brasil e também do exterior. Um ótimo exemplo do uso da tecnologia na educação. Uma das características do evento é usar a própria tecnologia a favor da disseminação da informação. Então, a gente utilizou das videoconferências para a participação dos palestrantes, Então, a gente utilizou dessa experiência, já que não temos à disposição o recurso para trazer os palestrantes, nem fazendo o próprio benefício da tecnologia a nosso favor. Além dos palestrantes, o simpósio teve 140 alunos inscritos. Comitivas de Minas Gerais, Santa Catarina e diversas cidades do Rio Grande do Sul vieram participar. O João veio com uma comitiva de Alagoas. Foi muito bem falado do Cigateca a partir das edições anteriores e recebemos esse feedback positivo da nossa coordenação, do nosso programa de pós-graduação em educação. E recebemos todo o apoio também financeiro das agências de fomento para que aqui pudéssemos compartilhar o que vimos desenvolvendo lá na Universidade da Federal do Alagoas e que também levássemos contribuições daqui da Universidade Federal de Santa Maria para compartilhar com o nosso programa.